Eu e a titia Dilma Rousseff vamos cantar uma música pra você E eu vou fazer a segunda voz, ela vai ser a base, tá? Bora lá? Eu tô saltando a mandioca Comigo! Eu tô saltando a mandioca Nós estamos comungando a mandioca Com o milho Nós estamos comungando a mandioca Com o milho E certamente nós teremos uma série de outros produtos Que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana Eu tô saltando a mandioca Eu tô saltando a mandioca Acho uma das maiores conquistas do Brasil Eu tô saltando a mandioca Eu tô saltando a mandioca Quando nós criamos uma bola dessa Nós nos transformamos Em homos sapiens Mulheres sapiens Pra mim essa bola é um símbolo da nossa evolução Com a mandioca Nós estamos comungando a mandioca Com o milho Nós estamos comungando a mandioca Com o milho Eu tô saltando a mandioca Eu tô saltando a mandioca Eu tô saltando a mandioca Vamos saltar a mandioca, povo! Essa música vai ser um sucesso Em breve tem coleção, hein? Dilma fazendo turnê pelo Brasil Com o sucesso da mandioca, né? Com o milho Gostou? Curte e compartilha esse vídeo Tchau, tchau, tchau